Fala galera, beleza? Aqui o BR Gameplay, de volta com o Provolut Soccer 2018. Hoje uma pequena simulação das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo entre Chapecoense e Corinthians, jogo na quarta-feira, hora tradicional né, 9 e 45, 15 para as 10. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com a Chapecoense e Corinthians. Bem-vindos amigos BR Gameplay Arena Condá para Chapecoense e Corinthians. Jogo de ida da Copa do Brasil, quarta de final. Agora vai ter o árbitro de vídeo né, novidade aí do CBF, a partir dessas quartas de final. Vamos ver o que acontece nesse jogo. É, a escalação do time da Chapecoense, Wellington Paulista, Marcelo Aújo. A escalação do Corinthians certinho. Só o Jonatas ali que não tem a face né. Tudo bem. Vamos lá, Peter Juiz começa, Chapecoense e Corinthians. Na verdade o jogo de ida seria em São Paulo na Arena Corinthians. Mas tudo bem né. Não tem problema. Chapecoense vai tocando, tentando espaço, Romero, perdeu a bola, a chance da Chapecoense. Curitamente entra no Wellington Paulista, a cabeça da Cássio. Aí descantei. Quase o primeiro gol da Chapecoense. Grande defesa do Cássio. A cabeça do Wellington Paulista. Olha aí ó. E ele caiu lá a cobrança. Lançar mais ou menos lá no meio da área. Tenta a cabeçada. Pico, Danilo Avelar. A bola de novo com a Chapecoense. Acho que depois vai tocando, querendo espaço. Curitão marca bem. Mandei o espaço lá em cima agora. O Wellington Paulista só pra fora. Vamos lá, Chapecoense. Vamos fazer o gol. Danilo Avelar. Clayson. Danilo. Toca errado. A chance do contra-ataque da Chapecoense. Hector Canteiros. Vai levando a bola pelo lado direito. Vai tentar na aproximação. Alguém tem que passar pra ele poder tocar. Passar atrás. O Wellington Paulista. Cássio. Inacreditável. O Wellington Paulista pra cima do Corinthians. GOOOOOOOL! Vamos, Chape. Resultado favorável. Vamos, Chape. Resultado favorável. Bora lá na frente com o Wellington Paulista. O Wellington Paulista. Tentativa lá na ponta com o Alan Ruschel. Cruzamento. Wellington Paulista. Cabeçada. Cássio. Insiste. Ah, juiz. Fagner. Fagner. Lala Ponta. Tentando Romero. Tira as águas. Fagner. Tenta cortar. Jadson. Ivan. Lugar. Lugar. Jadson. Jadson. Lugar. Jadson. 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 imitando o robozinho, isso aí 45 minutos, 2 a 0 com a Chapecoense, complicando mais ainda a vida do Corinthians para a marcação do Benrique valeu o zagueiro corinthiano na cobertura olha que falha olha o robozinho pra galera Peter Ruiz, recomeça o jogo 45 minutos e acaba o primeiro tempo 2 a 0 para a Chapecoense o aerito paulista é o Licardo Chapecoense vai jogando bem, dominando os ataques do Corinthians recomeça o segundo tempo Cleis Licardo Barreto Alan Russo vai puxando a Chapecoense pro ataque vai então paulista, ele volta com o Alan Russo cruzamento a cabeçada, que isso? ela trai né contra o ataque do Corinthians a chance de diminuir Jonathan Romero Papai Romero prendeu demais mesmo sem bola fica com o Paraguaio olha o espaço olha a chance que o Corinthians queria pega o goleiro Ivan Barreto o aerito paulista tenta responder o ataque do Corinthians o Chapecoense e volta a bola atrás peça na melhor jogada Alan Russo cruzamento vai surgindo ali é que eu tenho pra fora depois vai tentando fazer errado vai então paulista chega o Barreto para ajudar ele no ataque ele vai levando a bola 2 a marcação dele ele para toca chuta Cássio Danilo Avelar você não consegue chegar no topo ofensivo do jeito que quer Clayson deixa o zagueiro no chão a cabeçada Ivan de novo quanto ataque para a Chape alguém tem que passar o aerito paulista está na roxo de novo a bola com o aerito paulista vamos Chape alguém tem que estar na área ninguém entra o que ele faz? ele prende está para trás ele cai o chute pega o zagueiro Marcelo Aúlio a bola desvia você vai dando aquela força fazendo a festa olha que bancada Jonathan prendeu demais Nery bola desvia fica com Danilo Avelar bola da ponta você pressiona bola na frente play só para Jonas passa direto e sai Jonathan entra Danilo mestre já frequente sai Hector Canteiros ele cai entra Dolpho e Luiz Antônio vai tocando Jadson nova bola com Jadson Dolpho varito paulista vai levando a bola o autor do primeiro gol para Dolpho ele cruza bola desvia bola com ele de novo esperou passagem bela jogada Eduardo cruzamento ficou fácil para a zaga Jadson Romero tem pouco tempo porém tem que mandar para frente essa bola que não vai acabar roubada de bola Dolpho a chance do terceiro Cássio podia ter ido mais olha o vacilo do Gabriel porque saiu jogando Dolph entrou bem no jogo podia ter ido um pouquinho mais né aí Dolpho lá cobrança manda lá no meio da área lançamento tira a cabeçada as aulas tira agora sobra que isso aí não né Amaral pode acabar já passou o tempo de acréscimo e acaba 2x0 para Chapecoense jogo de ida da Copa do Brasil Arena com o da complicando a vida do Corinthians agora no jogo de volta o Corinthians tem que devolver os 2x0 para levar para os pênaltis ou 3 para passar direto né se tomar um gol complica mais ainda para o Corinthians a Chapecoense o Corinthians apenas 3x0 para o gol o menor do campo o Elito Paulista e o Elie Carlos com nota 7 os 2x0 o gol o menor do Corinthians não podia ser diferente o Cássio com nota 6 se vocês gostaram desse vídeo deixa o like se inscreva no canal clica no sininho para receber os próximos vídeos compartilha divulga é isso aí temos uma noção da Copa do Brasil lembrando que esse jogo vai ser quarta-feira 9h45 valeu tchau